Fala galera, videozinho dica aqui de Orlando pra vocês então, hein? Aqui no aeroporto, às vezes você tem que vir buscar alguém, ou você chegou antes de alguém e vai ter que pegar essa pessoa no aeroporto, ou você mora aqui e vai pegar a pessoa no aeroporto, mas o lugar onde você pega as pessoas, você não pode parar o carro pra pegar elas, né? Ou você paga o estacionamento, estaciona e vai lá buscar, ou você vai nesse local, pega, só põe as malas e vai embora, você não pode ficar parado, né? E aqui tem um lugar que chama Cell Lot, que é onde eu tô parado hoje aqui, ó, tem tudo, tudo pra conforto, assim, vamos dizer. Tem um lugar pra carga de celular, tem banheiros, é uma área de espera mesmo, então enquanto você espera o pessoal desembarcar e fazer todo o trâmite de imigração, que isso leva um tempo, às vezes nem é tão rápido como o combinado, né? Às vezes a pessoa fala, ó, chego cinco e meia, seis horas e eu já desembarquei, e isso não acontece. Então aqui tem um banheiro e tem também um lugar onde fica mostrando os voos, vou mostrar pra vocês aí. Ó, galera, e aqui no Cell Lot tem um lugar pra, se você tá com um cachorro no carro, pra você ficar passeando com o seu cachorro, você larga ali num lugar fechado aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Dog Park. Aí. Um banquinho ali pra você sentar e um gramadinho em Pua Uau aqui. Esses caras pensam em tudo, né? Impressionante. Aí, ó, aqui é o Cell Lot. Então essa foi mais uma dica do nosso canal pra você, porque às vezes você vem várias pessoas pra Orlando, e aí você já sai do aeroporto e um tenta seguir o outro e não dá certo. Então combina de parar no Cell Lot, se organizar e ir embora. Ou então se você vem buscar alguém, pra não ficar dando volta, porque lá no desembarque, no embarque não pode ficar parado, você espera aqui no Cell Lot e vai pegar o pessoal. Hoje eu tô aqui esperando o Maico, meu amigo abestado, então vou buscar ele e com a família dele lá. Falou, gente, então é isso por hoje é só. Se inscreva no canal, deixa um joinha aí, comenta, fala aí o que você quer ver aqui dos Estados Unidos. Agora estamos tentando repor os vídeos no canal, que está muito corrido. Mas por hoje é só, valeu, um grande abraço pra todo mundo, até mais, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri